E o tempo, não digas que não, volta a gente vê Duas lutinhas de meu e de teu Volta aos lutinhas que o amor nasceu Por isso digo, ninguém se chateia Se te vi comigo ao voar na areia Há nove graças no mar Quem não se vai lá, dizem-nos, amigo Que são vidas certamente E o tempo, o tempo, o tempo, o tempo Só houve linhas de espuma São montes de bruma no meio do mar Há nove sereias, vem, canta-te a pica E o tempo, o tempo, o tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.